Mais alguém para essa rodada, senão a gente vai encerrar com a pergunta da Marisa. Então, mais alguém, além da Donato? Também as perguntas... Vamos encerrar essa com três, depois tem mais a senadora que vai falar, nós abrimos de novo, tá bom? Bom dia, deputada. Meu nome é Marisa, sou presidente do Sindicato dos Comerciários de Guarapuava, no interior do Paraná, também tesoureira da Federação dos Empregados do Estado do Paraná. Na sua instalação, a senhora citou que três homens, se eu não me engano, ele e oito no Ceará, se suicidaram após os seus crimes. Qual a preocupação de vocês em relação aos crimes cometidos, esse duplo homicídio? Até porque a preocupação é que quando acontece um crime dessa natureza, os filhos ficam à mercê da sociedade. Isso vem crescendo, como a senhora mesmo colocou. Então, eu gostaria de saber qual é a prevenção que vocês pensam em relação a esse tipo de homicídio. senhor. Senhoras e senhora aqui. E aí